Eita miséria, deu ruim, deu ruim O pneuzinho foi pro pipoco Meu Deus do céu Parei do Costa Brava pra tirar um bodinho Uma horinha ali, aí fui sair e o caminhão não pegou Cês dão a noção Cara, aí quis pegar pra descer a sede agora, olha E aí agora Aqui no pedágio aqui do Gajati Um micheliche eu dei uma explosão, cara Cê tá doido É, pra acabar Certas viagens, certas histórias Agora bora correr atrás do posto, uma borracharia Rezar pra aquele outro estourou de fora Rezar pro de dentro, não enfocado também Enfocado aí, dentro da roça Nem o quatro irmão, a Gina Franks também já era barbadinho Eu vou voltar aqui, não é? Não é, eu vou voltar Não é, não é Gente, eu não vou voltar Parece ser a dois vechinha A dois vechinha A dois vechinha louca demais Cê tá doido A três vechinha Olha o que é mais lindo Gente, é só um bocado demais, moço Ai 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 Gostar no patrão e botar o sterfzinho pra rodar e pá Caduizado? Deu um carro vazio já Olha, dois derrubar E agora? Quem poderá nos defender, né tio? Vem, vem, vem Para lá tá aí um policialinho lá no barulho e lá onde eu carguei a outra vez Deixa eu montar para o putriba O caminhão deu pau no alternador de novo, não tá carregando Ó Tá tirando? Tem que ir Tem que ir lá Tem que arrumar também Se não, olha Eu tenho que fazer uma ponte para pegar a rádio de novo também Eu tenho que ir descendo a Serra do Noventa, em Boa Para variar uma fila Não sei se é acidente, se é obra Acho que é Acho que é obra É a carretilha do Talau Eu sonhei de trabalhar no Talau Truquezinho Olha Ciccato aí Ah, o caminhão estragou aqui, ó Pode que foi assim Ah, e agora vai ser uma guerra para engatar a marcha, quer ver? Ó, viu? Ai, 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 meu Deus Bora para casa Carregamento tranquilo O agendamento ficou para amanhã Só depois da uma hora, uma hora O agendamento vai descarregar Só depois da uma hora Só depois da uma hora Chegar a calama bem cedo Dormi bastante Sabe? Ah, os caras estavam guardando a grama na Abreguia Que era só ficar nisso Boa noite Eu não sei vocês, mas olha Eu não tenho nenhum pontinho de sorte de fila Com fila Saí agora para vir descarregar Olha ali que meu agendamento é uma hora Então umas duas Agora é meio dia e meio Descarregar lá perto do Céate E daí eu saio e olha isso, cara O cara pega tudo parado no contorno, velho Olha tudo, 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 tudo Meu Deus Eu sei o que eu vou fazer da minha vida Tudo é tudo Vamos lá descarregar Tem que carregar de novo Tem que ir lá descarregar Depois tem que ir lá para a Melarina carregar Depois tem que mexer nos pneus Tem que mexer no alternador de novo Que não tá dando boa esse alternador Mexer no alternador agora da manhã Troquei uma peça E mesmo assim ainda não tá carregando a bateria Não posso desligar o caminhão Porque senão não pega Vou tentar uma bateria ali em cima Se caso não pegar, se eu desligar e não pegar Não dá para dar uma ponta Olha, o software deles, cara O software deles Ai, daí sai para ele descarregar Uma fila do Jain nessa Quente dele, né? Olha, não dá para gritar Não dá mesmo Não leva nem um pouquinho de sartes com a fila Ai, aí tá bom Estou dando reclamando Poderia ser pior Só uma fila, só Vou lá descarregar e depois Pau carregar e mexer em pneu Mexer no alternador de novo E depois Viajar Para São Paulo Tem o carro vazio Agora bora lá carregar Carregar uma belarinha, né? Aquela hora tava a fila sentido norte Agora tá a fila sentido sul, ó Meu Deus Tomara que até eu carregar e sair de lá De boa Liberar essa aqui do outro carro Vai ali os 2.1 tamo ali do 113, vendo? Um amarelo Ops Minha cozinha tá bugada Um amarelão Vermelhão Careta, né? Sem trato aí Agora vamos lá carregar agora Na colinha Campinas desse maré Deu uma pergunta ali qual é o melhor frete que eu carrego aqui nós O estudo aqui O melhor fretezinho ali pra nós O melhor é o frete da madeira Esse bagulho é 300km Pra São Paulo Aquele dia que eu carreguei aquela máquina Eles pagaram 1.900 E foi perdão 1.900 pila e ledzinho Deu 8.000 til A madeira é 1.800 Mas é pesado É 20 mil til Se o carro não fazer uma mediazinha Deu aliviar o pé e dar os preços Mas é... A marinha nesse valor é 1.800 E 500 E 500 E 100 Depende pra onde é e o peso que é né Pra onde é e o peso que é né Temos indo agora Tô comendo uma coxinha que eu não almocei Tô comendo uma coxinha de almoço e café da tarde já Tava fome Tava focado a fome A sorte que eu tava dormindo Daí... Tava dormindo e o cara não sente fome Mas eu acordei virado da fome Tá fome Hã? Vai eu te filaiada, tá vendo? Meu Deus Tomara que não esteja assim quando eu voltar embora Senão vou infartar Tempo Dizinho De염 Anh Muitas Qui